O presidente do CREA SC, Carlos Alberto Quita Xavier, esteve em Videira, acompanhado do mestre engenheiro civil Valdir Schneider, nesta quarta-feira, dia 28. O objetivo da sua visita é acompanhar a construção da nova sede do CREA em Videira, onde está localizado no bairro Matriz. De acordo com o presidente, Quita Xavier, o objetivo também do CREA é a participação efetiva à frente de obras e serviços que possam garantir à sociedade a segurança e a qualidade de vida da população. O CREA está presente em toda a vida profissional de toda a sociedade. É muito importante a gente estar aqui em Videira, que nós estamos concluindo uma obra que nós vamos entregar agora, daqui a uns dias, para a sociedade e principalmente para os nossos profissionais, que eles possam usufruir da melhor forma possível, que possam trazer políticas públicas para discutir dentro das nossas inspetorias, para beneficiar a sociedade, a população, os órgãos públicos, como a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, enfim, trazer serviços de qualidade que vão dar segurança de vida e qualidade de vida para a população. A nossa fiscalização é atuante, mas de uma forma orientativa, educativa e preventiva. Nunca nós fomos punitivos. Nós queremos que a participação técnica esteja à frente de obras e serviços que vão garantir essa qualidade e segurança de vida como toda a população quer. A gente está trabalhando muito em algumas legislações, como a manutenção predial, muito requerida pela população, quer a qualidade, quer uma segurança, quer ter um ambiente que ele vá frequentar, até em virtude dos desastres que aconteceram recentemente, caíram sacadas, caíram lajes, aqui mesmo em Santa Catarina. Nós estamos trabalhando para que a gente possa fomentar essa participação de uma manutenção efetiva de essas obras de arte, de prédios públicos, principalmente, onde tem uma grande circulação da população. Nós verificamos que atualmente está faltando profissionais qualificados, específicos de algumas funções. Verificamos através da nossa fiscalização, das nossas ARTs, um número significativo, é a maior referência do Brasil, onde são indicadores de obras e serviços dentro das nossas áreas, que mostram que nós estamos num momento um pouco delicado. E a gente, conversando com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e eles já sentindo que caiu muito novos lançamentos de empreendimentos. Isso já foi constatado aqui no Crédito Santa Catarina, né? E nós estamos preocupados, por isso que nós estamos fomentando essa participação, estamos comentando, trazendo soluções para a sociedade, onde nós queremos que a engenharia seja valorizada como ela deve ser. A nova sede deverá ser inaugurada neste mês de julho, contribuindo ainda mais com a comunidade vederense. E aqui em Videira nós vamos entregar uma obra, onde nós queremos fazer um co-work, onde essa casa se torne uma referência dos profissionais. Um dos projetos referência para nós é o projeto de acessibilidade, onde nós estamos fazendo grandes parcerias com prefeituras. Onde nós colocamos tótens, algumas imagens, até provocativas, né? Em locais, em vagas especiais, né? Para cadeirante, para idosos, com uma frase que chama a atenção. E vai dar um impacto muito grande. Logo, logo estaremos trazendo aqui para Videira esse projeto, onde nós vamos assinar um acordo de participação com a prefeitura aqui da cidade. E vai dar um ponto de participação com a prefeitura aqui da cidade.